Música 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 Eu, John Edo Lamos, Dias Nevo, Tamires Batista Pereira Lamos, Borbinha Esposa, Música Música Amar e respeitar você, na alivia e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Amém. Música Música Aplausos 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 Música Música Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Eu queria agradecer a cada um de presente, tirar o tempo, todo mundo quer muito mais. Música Todos que me ajudaram, que me expuseram no seu tempo, o pessoal que veio aqui longe, te amo, com a sua paciência, com todos os outros que se fosse falar aqui, praticamente todo mundo. Obrigado. Música 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 Música